Olá, eu sou Walter Linda Oliveira, nutricionista e professora da Escola de Nutrição da UFBA. Hoje, nosso Papo Seguro será sobre cultura alimentar e comida de verdade. Como vocês sabem, o Papo Seguro é a nossa conversa semanal sobre alimentação e nutrição em tempos de pandemia. E vamos começar o podcast de hoje com a seguinte pergunta. O que é comer para você? Para muita gente, comer se resume em suprir a energia que o corpo precisa. Mas se alimentar é muito mais do que isso. O ato de comer traz para cada um de nós vários significados, sociais, econômicos, culturais, emocionais, políticos, entre tantos outros. E a forma como nos relacionamos com o alimento vem desde a nossa infância, de como nossas mães e às vezes até nossas avós preparavam a comida, cada uma com seu jeito, com seu tempero, com seu capricho. Mas nossos hábitos alimentares não são influenciados somente pela nossa família, nossos amigos, a cultura do local, a mídia, os nossos próprios gostos pessoais. Enfim, muitos são os fatores que podem influenciar na maneira que a gente se alimenta. Em meio a tantos significados e comportamentos que envolvem a alimentação, devemos sempre buscar um equilíbrio entre todas essas formas de influência e ter escolhas mais saudáveis. E aí vem o que podemos chamar de comida de verdade, que nada mais é do que a comida que preparamos utilizando ingredientes naturais, como frutas, verduras, sem adição de corantes, conservantes, aromatizantes, etc. Devido à correria diária e da disponibilidade nos supermercados das preparações prontas, muitas famílias fazem a opção do consumo das comidas industrializadas para substituir as refeições caseiras. Apesar de serem alternativas práticas para o dia a dia, seu consumo frequente não é recomendado. Por isso, vamos tentar participar de todo o processo de preparação da comida. Essa é uma excelente forma de nos reconectar com nossas raízes, seja tentando reproduzir aquela receita de família, seja preparando aquele prato típico da nossa região, utilizando ingredientes da nossa terra e valorizando assim a cultura do lugar em que vivemos. Então é isso pessoal, todos nós possuímos uma cultura alimentar que expressa a nossa identidade. A comida de verdade reflete não apenas a quantidade de nutrientes, mas conhecer de onde vem seu alimento, quem planta, se o processo de plantio respeita a natureza, se é regional e faz parte da cultura local. Não deixe de nos acompanhar nesse canal. Um abraço e até o próximo Papo Seguro. Amém. Amém.